Todos os dias você perde centenas de oportunidades de vender o seu produto ou seus serviços. Olá, meu nome é Arthur Reis e mais do que falar, eu quero te mostrar o que acontece com quem faz anúncios na internet. Eu vou mostrar algumas sequências de fotos aqui e vocês podem conferir o resultado. O que acontece? Quanto mais você publica, quanto mais você anuncia, mais chances você tem de captar muito mais clientes para o seu negócio, para o seu produto, para o seu serviço. E é exatamente isso o que uma boa gestão de rede social faz e o que bons anúncios acabam fazendo com sua marca, com seu produto, com seu serviço. Escalando e te dando a oportunidade de vender cada vez mais e, consequentemente, ganhar cada vez mais dinheiro. Que é o que todo mundo quer no final das contas, quando começa a prestar um serviço ou vender um produto. Certo, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Quem não me conhece, eu sou o Arthur Reis, especialista em tráfego para redes sociais. E te convido, se esse vídeo fez sentido para você, a deixar o seu like, deixar o seu gostei e seguir o canal aqui, acompanhar o canal. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau.